Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um sem filtro, mais um sábado aqui com vocês. Oi meninas! Olá! Olha elas estão... Insincronizadas! Insincronia! E hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo tem. Ex. Se não é ex-namorada, ex-peguete, algum ex você tem. Ex-carma. Eu posso ir embora? Ex-carma. Não pode ir embora. Vocês vão ficar aqui pra falar sobre ex comigo. E o que a gente quer com esse programa, queridos? Falar como superar o ex. Dar dicas de pessoas experientes. Infalíveis. Dicas de infalíveis. Dicas de infalíveis. Que já tiveram ex e que superaram. A gente não morreu, tamo aqui, vivona. Tamo vivona, firme e vivendo. Isso aí. Superamo e tamo aqui. Quem quer começar? Aquelas, né? A minha história é longa. A minha história é longa. Vamos começar pela Lundi. Como superar um ex? Depende do seu ex, gente. Como você superou... Mas como eu superei... Quantos ex você tem? Dois. Dois ex. Pouco, né, gente? Muito pouco, pelo amor de Deus. Eu também só tenho dois, tá, querida? Não, mas tô falando de relacionamento sério. É, relacionamento sério. Não, a gente tá falando dos peguetes também. Sei lá, mas eu não superei peguete. Eu não me apeguei a peguente. Ai, eu me apego. Vocês precisam ter uma aula com geminiano, hein? Querida, eu sou aquariana. Mas peraí. Eu sou geminiana, mas, gente... Apegada. Apegada até na família que passa. Sou. 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 Eu sei do que eu tô falando, né? Eu sei. Conta pra gente, linda, como que foi. Você tem dois ex. Dois. Fora o que é atual, que não é ex. O primeiro, não sofri muito, porque era namoro adolescente. Então, não sabia, né? Quando a mãe fala, gente, não namora com 14, 15. Não namora. Não namora. Não namora. Tá? Mãe, devia ter discutado, mas não discutei. O segundo, como superei? Sofrendo. Tá? Não adianta querer... Tem que aceitar o sofrimento. Não adianta querer desviar do sofrimento, esquivar. Não. Sofre. Chora. Põe música de chorar. Porque daí você vai se encontrando. Entendeu? Serviu pra mim. Mostrei pra vocês. Ela tá poeta. Fui me encontrando, encontrando, encontrando. Mas daí comecei a descobrir, né? A vida. O lado da vida. Conhecer pessoas novas. Saber o que eu queria, porque também já falei pra ela que eu fiquei 3 meses, 4 meses solteira. Só? Só. Gente... Ai, eu não quero falar de mim não, gente. Pode cortar o programa, eu vou falar. Não. A Manu é a melhor. Então, aí foi só esse tempo aí que eu consegui descobrir, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um filinzinho assim, né, querida? Não vai dando seu coração aí, né? De bandeira. Mas esse último você namorou, tipo, muito tempo, né? Quatro anos e... Nossa. Ups! Quatro anos e meio. E foi superação atrás de superação. Sabe aquele negócio de não desiste? Ai, eu desisto. Eu desisti. Eu desisti, mas demorou. Eu desisto no primeiro rolê errado. Desisto. Só certíssima. Hoje eu sou assim. Hoje eu sou assim. Tem que ter o filtro. Tem que ter o filtro. Pra isso tem que ter, gente. Mas você já... Você superou os seus ex? Já ou, Lari? Oi? Você já conseguiu superar os seus ex? Agora ela que fez a pergunta. Agora comigo! Já mudei! Já mudei! Você viu? Já mudei. Já mudei. Gente, eu tinha um problema quando eu era jovem, adolescente. Eu tive um namorado. Acho que eu namorei uns quatro anos com ele também. Mas era namorado de adolescente. Então a gente meio que largava, voltava. Era aquela confusão. Aí entrava outros. Nem sabia que queria da vida. Imagina! Aí entrava outros no meio. Minha família amava ele. Enfim. Minha mãe pergunta dele. Até hoje. Porque ela pegou a preço. Minha mãe também pega. Aí esse daí, ele foi embora e depois a gente nunca mais nem se falou. Uma vez a namorada me xingou, mas tipo assim, à toa, porque eu não fiz nada. Recalque. É! Assim, ele eu nunca mais vi. Aí eu tive alguns relacionamentos... Nunca mais vi também, meu ex. Nunca mais vi. Nenhum dos dois. Aí eu tive relacionamentos curtos, tipo assim, que eu me apeguei. Lances? Não, que não... Que não... Que tipo, não era um namoro. Mas eu me apeguei. E aí teve um... Não, deixa eu explicar. Esse período aí da minha vida. Aí teve um que eu fiquei... Ah! Conta demais! Eu fiquei um bom tempo. A gente ficava escondido. É... Por quê? Por quê? Enfim... Não, não é nada de traição, nem nada disso. Mas a gente trabalhava junto. Ah! Agora todo mundo sabe! Não trabalha mais com ele. Não trabalho mais com ele. Não tem medo dele. Acho que eu sei quem é. A gente ficou... Não sabe, não. A gente ficou um ano e pouco nesse tipo, rolê. Aí eu desencantei, porque eu vi que ele não queria nada com nada. Eu fui desencantando, desencantando. Mas eu gosto dele. Ele é gente boa. Boníssima. Adoro ele. Mas eu não tô falando de meu namorado. Gente boa. Mas às vezes não serve pra vocês. Exatamente. Às vezes não era o momento dele. Enfim. E aí depois eu tive um outro relacionamento que ele voltou com a ex. Tá no patamar. Tá normal então. Voltou com a ex. Tipo, ele não voltou hoje. Ele nem tá com ela. Mas ele falou pra mim... Foi só porque na época. É... Não sei o que foi. Nesse eu sofri. Eu sofri, gente. Nesse eu sofri. Mas eu falei. Outro rapido também que eu sofri também. Eu comecei a abrir os olhos. Que é um I John Bivert que eu sofri. Nossa, eu sofri. O I John Bivert tem que ficar esperta, né? Ele pisou. De falar. Porque assim... Todo mundo sabe. Ele pisou. Ele pisou mesmo. Pisou, judiou... Mas já superei. Demorou quanto tempo pra superar? Nossa... Dele. Eu não superei até hoje. Não superei. Meu namorado não me mata. Cinco minutos atrás. Antes de começar. Só pra esse vídeo. Eu demorei uns meses pra superar. Não. O meu foi 15 dias. Ai, gente. Não quero falar. Aprendam, meninas. Comigo. 15 dias. Mas é porque eu já tava desgastado já um tempinho. E outra. Era um relacionamento longo, né? Longo. A Maria é namoradeira. Quatro meses. Quatro meses solteira. O tal do não consegue ficar sozinha. Eu consigo muito. Ai, depois desse que eu sofri muito... Ai, eu já falei pras meninas, gente. Tô achando que eu vou namorar no outro dia. Ludmila é relacionamento sério. Depois desse que eu sofri muito. Eu não fiquei com mais ninguém. Eu fiquei anos solteira. Até tá com o meu atual hoje. Eu fiquei anos solteira. Tive uns peguete que eu queria namorar, mas não me quis. Pode falar. Não. Vou falar de você. Porque quando eu entrei aqui na TV, sabe? Que eu trabalhei com a Larissa. É. A Larissa... Eu... Eu não quero namorar. Eu era da palavra. Entendi. Agora tá aí. Mas demorou um ano e meio, mais ou menos, essa conversa. É o tempo que eu fiquei aqui. Mas quanto tempo você tá namorando de novo? Vai fazer um ano, em outubro. Então não deu nem tempo de eu sair daqui, eita. Não, meu amor, você tá aqui. Então, ó... Entendi, Larissa. Não, mas antes dele eu fiquei muito tempo solteira. E eu adorava ser solteira. E os outros, a gente fala que tem 40 anos, né? Eu fiquei muito tempo solteira. Eu posso falar que eu fiquei muito tempo solteira. Eu posso falar que eu fiquei muito tempo solteira. Mas não ir com você. Vamos, a gente quer saber. Conta. O quê? Conta pra nós. Superou ou não superou? Superei, amores. Graças a Deus. Quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou? Dois anos. Mentira, foram cinco. Não. Dois. Dois. De quem que vocês estão falando? Do... Eu fui. Gente, eu superei. Dois, dois, três? Não. Eu só tive dois namorados sérios. O primeiro eu fiquei três anos. E aí, tipo, fiz uma merda aí e a gente largou. E eu fiquei triste, mas eu fiquei tipo... Era o meu primeiro namorado, fiquei triste um mês, um mês e meio assim. Eu falei, ah, foda-se. Gente, eu tava com muito tempo pra ficar triste, né? Não, fossa eu fiquei duas semanas. Mas, tipo assim, lembrando... Ah, não. Porque a gente fica com esse negocinho. Na fossa eu fiquei um mês, né? Fiquei um mês na fossa. Eu tinha acabado de fazer vinte anos, amor. Vinte anos. Eu saía, depois eu comecei a sair de segunda a segunda. Falei, que maneira namorar. E continua, segue fazendo isso. E aí, o... Eu ia falar o nome? Aí... Corta, meu Deus! Pim! Aí, gente, eu namorei um ano e meio, na verdade. E foi assim... O meu relacionamento... Eu sou uma pessoa muito fechada. Gente, se fosse há uns cinco, seis anos atrás, eu jamais ia estar fazendo isso aqui. Sou o contrário. Jamais. Eu odeio falar com pessoas. Eu odeio falar coisas da minha vida. Eu detesto. Eu sou uma pessoa muito fechada. Então, meu relacionamento era meio complicado. Porque eu era uma pessoa muito fechada. E ele era muito abraço. E eu ficava... Ele era abraço. Carinho. Não fica grudado. Ele ficava me beijando e eu... Queria tirar foto. Quanto tempo você ficou com ele? Um ano e meio. Um ano e quatro meses. Queria tirar foto um... É! Não! Nossa! Eu era insuportável. Não sei nem como que consegui ficar um ano namorando. Ah! Você reconhece? Reconheço. Chata pra cacete. Chata pra caralho. Aí, assim... Eu fui percebendo que, aos poucos, eu ia perder ele. Eu falei... Assim, porque eu gostava muito dele. Só que eu não demonstrava. Não vai chorar, Manoela. Não vai chorar, Manoela. Você chora que eu te falava. Não vou lá, Manoel. Me respeita. Me respeita. Você chora pra você ver. Não. Isso já passou, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Termina. Aí, eu falei... Não, eu vou dar uma ligada, né, mãe? Não deu tempo de dar uma ligada. Não ligou? A hora que eu fui dar uma ligada, ele desligou. Ai, que dó. Ele que largou. Foi. Não, eu fui. Eu já fui largada. Eu mesma. Você nunca foi largada. Hummm. Gente, eu já fui largada. Não tenho orgulho disso. Eu queria que tivesse dado certo, gente. Mas... Mas tu tem um motivo, né? Porque graças a Deus... Então, esse é o problema. As pessoas falam, ah, eu queria que tivesse dado certo. Deu certo até o momento que você tava com a pessoa. Deu certo. Deu certo. Não, às vezes não deu, não. Às vezes deu bem ruim. Não, deu certo até um tempo. Ah, não. Ó, sinceramente. Tem... Tem... Eu não vou guspir também, né? Eu acho... Ah, é, né? Tem gente que... Mas... Não, mas eu sei que a minha superação eu fiz no melhor estilo possível. Com o amigo? Não, amor. Eu fiquei uma semana no Carnaval Porto Seguro. Superei lindamente. Nem lembrou. Mas e os dois anos? Nem lembrou. Foram os dois anos. Aí depois de dois anos você foi pra Porto Seguro? Fui sozinha. Fui sozinha. Ela vai sozinha pra tudo quanto é lugar mesmo. Que é normal. Catei o meu passaporte da CVC. Certíssima. No CVC. Parcei, parcei lá. A gente não pode dar propaganda ou pode? Já foi. Corta. Paguei meus parcelas, meus bonitos. Do pacote de viagem. Fui... Montei no avião sozinha. Conheci dois meninos que converso com eles até hoje. Que eles foram também. Dois amigos. Melhor ia ser como você. Dois amigos. Fiquei com eles o rolê inteiro. A gente conheceu gente do Brasil inteiro. Fiquei num hotel cheio de argentino. Muito louco. E assim, era balada, cachaça e praia todo dia. Foi o melhor coloquei. Como você não exerce? Não lembra? Não lembra. E um de homem bonito, né gente? Que olha... Olha a receita aí, gente. Por favor. Eu tenho uma convicção de que tipo, a gente supera a ex quando a gente bloqueia. Bloqueia, gente. Blo-queia. Eu fui bloqueada. Isso. Porque você largou. Quem larga é bloqueado. É a regra da vida. Ah, é? Não, mas eu coloco pra mim. Entendi. Entendi. Quem largou que bloqueia. Mas depois eu agradeci, viu? Quem foi largado. Porque daí um não via mais as coisas do outro. Porque você... Ó, por exemplo. Você largou, aí vai querer dar uma de amigo. No primeiro momento não tem como ser amigo de ex. Não tem como. Se existe sentimento, não tem como. E aí que eu vi que não tinha nada a ver. Porque eu nunca mais vi. Então tipo assim, rolês diferentes. Então, aí você fica lá olhando as redes sociais pra ver o que a pessoa tá fazendo. Não, não, gente. Sai dessa. Aí a pessoa arruma outra. Sai dessa. Aí a pessoa arruma outra. Aí você quer infernizar a vida. Não faz. Isso é feio. É feio. Muito feio. Primeiro quando acha que a pessoa inferniza a vida da outra é porque ela tem sentimento. Eu acho que não. Eu acho. Não tem sentimento. Eu acho que ela não aceita que você arruma outra pessoa. Eu acho que ela não aceita que o ex está feliz. Sim, exatamente. Não é porque gosta. Pode ser inveja. Não é porque gosta. Porque às vezes a pessoa já tá em outra, já tá vivendo a vida dela. Mas na hora que viu que o ex, que foi largado, tá com o outro, tá feliz. Aí dá a feridinha daquela torcida. Aí dói. Aí dói. Aí dói. Aí quer infernizar. Porque hoje eu vejo assim, sabe? Porque tem gente que tem posse. Os ex com namorada, eu falo, gente, tomar que dê certo. Eu nunca infernizei. Eu nunca infernizei ex. Eu também não. Nunca. Nunca mandei uma mensagem. Você quer dica? Você ser uma pessoa assim, né? Lógico. Pra dar certo. Porque todo mundo tem que dar certo de gente. Lógico. A gente olha assim, o pior é quando você, tipo, seu ex-namorada arruma uma namorada, e ela não vai com a sua cara e eu quero cagar pra você, minha filha. Foda-se. Fica aquela rixinha sem motivo, né? Você tá com ele, fica com ele. Vai ficar se importando comigo? Uma merda. Exatamente. Mas se vocês encontravam com o ex, não. Então, aí que é o problema. Com o ex, não. Eu nunca encontrei com o ex, enrolei. Nunca encontrei. Deixa eu pensar. Se fosse, eu até sabia já. Se eu fosse em certos lugares, ia ser de pirraça. E aí, eu ia encontrar, aí eu falava, gente, não quero. Não vou fazer isso. Infelizmente, todos os lugares que eu frequento, que eu frequentava até antes de namorar, é o mesmo lugar que meu ex-namorado vai. É mesmo. Então, assim, aí a gente até tentou ter um relacionamento e falar, vamos ser amigos. Gente, ex-namorado não serve pra ser amigo. Só depois de muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai crescer e não dá certo. Eu não acho motivo pra ter. Não dá certo. Porque às vezes as pessoas, quando eu terminei, teve esse papo aí. Não, a gente vai ser amigo. Eu falo, não tem como. Não, não agora. Não agora. Se você quiser... Mas depois também, depois de... Como você vai explicar pro teu namorado? Pro seu atual... Atual, você vai ser amigo do ex? Do mal? Mas aí, eu não vejo problema nenhum nisso. É. Não, também não tem problema. Não vejo motivo. Ué, você não... Às vezes você, tipo... Eu me sentiria incomodada se... Se fosse... Se ele fosse amigo de ex. Não, depende. Eu não sei se eu me sentiria. Eu me sentiria. Porque eu não me sinto ameaçada também. Exatamente. Eu não me sinto... Eu não me sinto ameaçada. I, 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 i. Exatamente, Vi. Mas não é a questão. É porque eu acho que são relacionamentos e relacionamentos. Isso, cada um sempre. São ex e ex. É... Depende de como a outra pessoa é. Reage. Entendeu? Depende do outro ex, da outra ex também. Depende dessa outra pessoa. Se essa outra ex ainda sente alguma coisa pelo cara, vai mudar. Não sente. É graça. É. Eu falo quando tem sentimento. Não tem. Tem alguma coisa doída, querida? Eu tô... Olha. Tô por aqui. Ah, entendi. 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 Cansada. Cansada. Gente, acho que quando você tá com uma pessoa, você tem que se preocupar com ela. Com ela. Veja a minha vida. Se você não superou, vaza. Exatamente. Não vai ser afago de ninguém, não. Exatamente. Pode ser. E se você não superou ainda, não tenta arrumar alguém pra tampar o buraco que ninguém tampa o buraco. Não inferniza a vida alheia. Vai se encontrar, gente. É por isso que eu falo que foi bom. Gente, vai fazer um curso. Exatamente. Quando eu larguei desse meu namorado que eu gostei muito, eu tava entrando na faculdade. A faculdade foi a melhor coisa. Foca. Exatamente. Porque eu foquei e fiquei ali no... Isso que é superação. Superação nerd. Superação nerd. Superação nerd é ótima. Sempre tive. E aí, foi assim. Eu superei assim. E eu nunca... Isso é ok. Gente, não façam isso. Porque você vai se machucar. Vai. Vai. Você vai se machucar. E não vai superar. Porque você vai ficar pensando. Vai ficar remoendo. Eu fiquei feliz quando eu vi as coisas dos amigos, né? Porque, gente, é difícil você viver anos e desvincular dos amigos. Acaba ficando. É. Eu não tive a atitude de bloquear as pessoas que eu tive contato. Porque eu tive uma amizade, né? É. Mas aí, eu acabava vendo algumas coisas. E eu comecei a ficar feliz porque eu não me atingia mais em nada. Isso é bom. Exatamente. Em nada. Eu falava, gente, olha aqui. Às vezes, você acaba vendo alguma coisa e você nem presta atenção que aquela pessoa se fala... Ah, tá. Que Deus abençoe a tua vida. Segue. A melhor sensação é esquecer o ex. Ex-peguete, porque a gente... Então, gente, o ex-peguete é o mais dolorido do que o ex-namorado. Peguete é mais dolorido. Doi mais. Doi mais. Doi mais. Doi mais. Doi mais. Doi mais. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. É sempre assim. Você tá nessa vida, amiga? Não. Acho que não. É complicado, é? É complicado, é? A abertura tem limite, né? Então... As informações aqui. Dá uma segurada. Não, mas... Eu ia falar uma coisa. Não fala. Não. É que assim... A gente acorda. Oh, meu Deus. Minhas buches estão doendo. Não, pai. É assim. Às vezes tem... Eu não consigo. Às vezes... Às vezes tem aquele peguete. Que a gente queria. Que a gente queria, né? Interessante. Interessante pra minha vida. Mas será que ele pensa isso também? Então... Não. Porque se você pensasse, não ia ser peguete. Ia ser namorada. Agora eu aprendi. Exatamente. Porque aí você fala assim... Nossa, interessante. Vai lá, conversa. O papo legal. A pessoa te dá super atenção. Mas você já tá assim com a pessoa, né? Aí você fica babando. Você fala... Puta que pariu. Ai, amor de Deus. E ele pensa na outra. É. Ou no outro. Ou no outro. Que já aconteceu comigo. Nossa, meu primeiro namoradinho da escola virou... Virou não, né? Descobri que ele era viado. Eu tive. Fiquei tão triste. Não tive. Eu tive. A não ser os peguete, que eu não sei, né? Eu tive. Mas... Namorado, não. Eu acho que é mais difícil você superar o peguete do que o namorado. Porque o namorado você já conviveu com ele. Você sabe defeitos. Você sabe alguma coisa. Agora, o peguete você cria... Cria a expectativa. E quando que você tiver esse toque aí de saber tipo... É... Vai namorar. Vou namorar. Vai virar um namorado. Eu obriguei. Ai, credo. Obriguei. A gente foi pro bar. Não é meu bem. Não é meu bem. Meu bem. A gente já tava junto, ficando, há um tempo. Há um tempo não. Uns meses. Sem... dias. Não. Muito tempo. Aí você vai ver, tipo, duas semanas. É. E aí a gente foi pro bar. Bebê. 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 Brama. 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 Aí eu falei... Gente, não é namorar comigo não? Então, isso é que é o melhor do que eu tenho. Aí ela falou... A gente não tá namorando? Falei... Ah, então a gente tá. Aí nesse dia eu coloquei a brama... Nunca morri. De tanto que eu tinha bebido. Ui. Mas... Sai namorar. Não, mas aí que é legal. Você arrumou um namorado parceiro. Na hora que eu vi, já tava dentro de casa. Isso! Exatamente. Eu falei... Cara, esse cara... Que que tá aqui na minha casa? Isso é incrível, bem. Aaaah! Agora a mamãe chora. Gente... Aaaah! Para! Para que você quer! Não quero. Ai, gente, não. De verdade, não quero. Eu também não queria. Não quero. Ele foi me buscar na balada. Juro? Duas vezes tentou me arrancar da balada. Essa é uma prova de amor, né? Mas ele foi me buscar... Ele viu meus stories e foi lá atrás de mim. Aaaah! Ele tava querendo mesmo, hein, filha? Tava! Jamais faria isso. Também não faria? Então a filha quer ficar na barada, você fica. Que vaga. Ai, que ruim! Lógico. Depende do interesse. Se eu tiver muito interessado no caso teu, tava muito interessado, ele foi atrás. Mas... Ah, tá na baralha. E desde o primeiro momento a gente já se grudou. Eu também, filha de Deus. Ai, alma gêmea. Ai, não acredito, mas... Não, eu também não acredito. Não acredito em alma gêmea, mas acredito que a gente pode construir. Parceria. Exatamente. Parceria, esse negócio de fechar. Fala... Nossa! Isso! É você mesmo! Pô! Foi isso. Foi isso. Eu tinha um casal de amigo que a gente se conheceu numa chácara. A gente, não. Eles se conheceram numa chácara. E eles começaram a namorar e, assim, foi muito rápido o relacionamento deles. Eles começaram a namorar e eles se deram super bem, tipo, de primeira. E, assim, aí a gente foi no outro churrasco e ela tava cozinhando. Ah, vou fazer, tipo, sei lá que ela ia fazer carne. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. É uma chiquérrima. Ela ia fazer alguma coisa lá que eu não lembro. Aí ela temperou, fez a carne, fez a comida lá e ele foi experimentar. Ele soltou na mesa e falou assim, eu vou casar com a porra dessa mulher. Que mulher que é essa? Ah, que fofo! Que hoje eles moram juntos. Hoje eles moram juntos. E eles se conheceram um pouquinho. Então, assim, eu acho que depende muito também. Um ano atrás você ia falar, nossa, Manu, sério? É? Não era? Mas é sério que era assim, da quadrada? É. A Larissa? Eu não era de rolo, né? Você saía comigo. Eu não era de ficar com as pessoas. Eu não fazia isso. Mas, meu filho, eu queria sair. 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 Zerar a vida. E sair. E sair. E sair. Eu falava pra Manu, nunca vou namorar na minha vida. Eu tô na melhor fase da minha vida solteira. E quando ela falava, tá, eu tô falando com um boi. Ah, nossa, mas ele é muito pegajoso. Eu tinha preguiça. Falava. Eu sempre tive preguiça da solteirice. Porque eu tenho preguiça de gente escrota. Eu não tenho preguiça. Não, mas eu não tinha. Porque na época que eu saía, eu não tinha esse negócio tipo, ah, sai daqui, ah, vai cagar, que não sei o quê. Eu não respondi isso. Eu me sentia incomodada. E eram todos os mesmos papos. Os lugares que eu ia sempre, os mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Eu falava, gente, que tédio. Quero viver, sair da boa. Porque é uma coisa ser solteira e viver. Eu vivi. A gente vivia, né, Manu? A gente vivia. Bom, eu vivo ainda. Eu não deixei de viver. Eu vivo com ele. Isso é que é legal. Um relacionamento legal assim. Eu acho que um preto em pé e de guerra, uma bolinha. Hum. Entendeu? Uma bolinha assim, que você vê sempre a mesma coisa. Não entendi. Sempre a mesma pessoa. E o preto é assim. E o preto é assim. Ai, gente, eu venho de onda verde. É pior ainda. Não sei o paraíso, né? Não, mas o preto é. Não é assim. Cara, você vai no dei. Você vai no lugar, tem um. Você vai no lugar, tem outro. Você vai falar, puta que pariu. Onde que eu vou? Que lugar que eu vou ter as mesmas pessoas, né? Você não tinha falado da casa quente? Você vai na casa quente, tem as mesmas pessoas. É. Até hoje. Eu sei. Adorava. Eu também adorava. Eu nunca gostei, graças a Deus. Eu ia lá, meu bem, quando não tinha nem... Não tinha nem que pagar mais nada. Não tinha nada. A gente fez uma propaganda, né, hoje. Então, mas... É faldeira. Olha nós. A gente ia para a quente. Abre a quente de novo quando voltar. Verdade. O mais não, mas eu ia odiar. Nunca foi. O meu também. Não é a cara dele não. Eu odeio a quente. Por quê? Ah, não gosto. Nunca gostei. Ah, eu vou chamar elas. Eu não gosto. Nunca gostei. Nunca gostei. Nossa, vai ser processada. Ele pode processar agora? Eu acho que não. Gosto. Gosto. Perguntou para o advogado, tá certo. Mas, gente, a melhor coisa para você ter uma superação, não superando o ex, mas superando a situação do término, para mim, foram os meus amigos. Sim. Nossa. Caso uma cagada. Foi a melhor coisa. Seis sete fez os amigos. Seis sete fez os amigos, né? É, então. Eu não faço isso. Mas, ó, vou pedir perdão aqui já de novo. E eu já pedi. Por quê? Cagada. Cagada. Me distanciei de todos os meus amigos, porque a pessoa não queria ter convivência. Aí, você já viu que foi uma boa pessoa. A gente tinha grupo. Eu saí dos grupos. Olha isso. Acha. Isso é relacionamento abusivo. Abusivo. Óbvio. Aí, quando eu saí da bolha, foi lá, né? Ô, gente. Desculpa. Desculpa, eu. Vocês me aceitam de volta. É. Graças, assim, né? Os meus amigos, amigos de verdade, eles entenderam a situação, mas falaram, ó, não vai ter próxima vez, viu, querida? Porque ele é minha palhaça, né? Todos os meus términos, eu superei saindo e estudando. Sempre estudei. Estudando. Pegava pra estudar. E eu falava, gente, se eu não tivesse largado, eu não sei o que ia ser das minhas provas finais. Eu não conseguia manter muito a concentração. Não focava. É. Pegava um livro assim, aí falava uma palavra que não tinha... Lia uma palavra que não tinha nada a ver, falava... A lágrima já estragando os livros de 500 reais. A anotação, tudo escorrendo. Não, para. Até meu relógio desistiu da vida. Esse relógio eu ganhei de um ex, inclusive. Ah, então. É... O ex vai, os presentes... Os pertences ficam. Lógico. Depende do presente também, porque tem uns presentes que... Nossa, é foda, né? Eu já me desfiz de presente, por não ficar lembrando. Esse relógio ficou um tempão na gaveta. Não, eu não... Cara, eu não ligo, cara. Eu não ligo, cara. Eu não ligo, cara. Não, eu não ligo, cara. Eu lembrava. Eu não lembro de coisa de presente que os outros me dão e ficar lembrando da pessoa que me deu o presente. Eu dei uma engordada também. Nossa, graças a Deus. Não tem, não. Gente, eu fiquei... Ficar lembrando, ganhar um presente... De lembrar, tipo, você me dá um presente, eu vou usar daqui umas três semanas, eu não vou lembrar que foi você que me deu. Gente, eu lembro muito. Presente pra mim é uma coisa muito significativa. Não, pra mim também, mas depois... Inclusive, gente, quem quiser meu presente... Terça-feira é meu aniversário. Vou lembrar de você pra sempre. Tô aceitando. Tá, minha consciência tá falando o que a gente falou demais e que é pra gente encerrar. Mas ela tá tão legal. Esse tema foi maravilhoso. Maravilhoso. Desenvolveu, ó, que foi uma beleza. E nem falamos de tudo, hein? Nem. Vamos encerrar. De julho. Vamos encerrar. Gente, então, você com certeza se identificou com alguma das situações que a gente falou aqui, você com certeza tem um ex, nem que seja imaginário, né? Porque a gente tem uns ex imaginários, né? Uns ex que a gente gostou na infância e ainda tá ali, pairando. Se você tem um ex, use as nossas dicas, não stalkeia, não vai pro mesmo lugar, não inferniza a vida. Saia do seu relacionamento abusivo. Saia do seu relacionamento abusivo. Perceba o seu relacionamento, o que você tá vivendo e o que você quer pra sua vida. Vai viver. Tira um pouquinho da emoção, do amor que você acha que sente e vai viver, porque você vai encontrar outras pessoas pelo seu caminho. Você não vai morrer, você vai ficar vivão. Você não vai morrer. Não morre, né? Ninguém morre de amor. Ninguém morre de amor, gente. Ninguém morre. Só procurar um remédio na vida noturna. Exatamente. Mentira. Então, como eu sempre digo, procura a gente nas redes sociais, vamos conversar, me fala o que você achou pras meninas também. E lembrando, né? A gente tá na plataforma Nutella 2, é só acessar esse link que vai tá aqui. Baixa o seu aplicativo e segue a gente nas redes sociais, segue o SBT e segue o Tela 2, tá bom? Um beijo e até sábado que vem. Tchau. 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 Tchau.